Mateus 4 Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus começou a pregar Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se Amém. Amém.